A Cidade de Itapeva A Cidade de Itapeva É o peixe onde nasci É minha terra natal Onde sempre eu vivi Vivo nela bem feliz Muito unido junto aos meus Pois é ela a terra santa Abençoada por Deus Itapeva das campinas E dos seus lindos trigás Bem me lembro da faxina E seus grupos imortais Itapeva tão querida Dos minérios capital A floresce em suas minas Verdadeiro manancial Ó Cidade nós lutamos Nossos pratos, nossos ars Não recuo ao monte a luta Os tão nos encontram par Nossa história, nossa gente Terra chata vezes mata E na terra da faxina Nas riquezas minerais Nessa terra eu vim picando Como os pássaros voar Para mim ela é tão grande Que não posso calcular Filhos nossos destemidos Dão as mãos em oração E essa canção encerra Toda a nossa gratidão E essa canção encerra E essa canção encerra E essa canção encerra E essa canção encerra E essa canção encerra